BOTIA Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos de samba! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Amar é tão sagrado pra quem sabe amar! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! E que nem vai precisar Vai que de repente A gente tá pensando em ganhar O sofá da sala Energia surreal Aqui mesmo amor Alô garçom! Tamo junto, legal! E olha nos meus olhos E a minha mente Vai que de repente A gente tá pensando em ganhar O sofá da sala Energia surreal Aqui mesmo amor Alô fora temporal Olha a chuva caindo lá fora E a casa inteira só pra gente Será que pode melhorar Pra melhorar Me faz um chocolate Que ele se olha Da tarde você me ir embora Alô Júlio Baldino Grupo Sintonia Que nem vai precisar E que nem vai precisar Olha os meus olhos E a minha mente Vai que de repente A gente tá pensando em ganhar No sofá da sala Aqui dentro Que ele se olha Que ele se olha Aqui dentro Não muda Fora temporal Joga a mão pra cima aí, joga a mão pra cima Eu não sei por que, isso chove E agora quer voltar pra mim O que eu fiz pra te entender Namorando pra caramba Eu vou procurar, eu vou lutar Alguém que só ainda me amar Você tem corpo, me chamou Alguém que só a gente me chamou E já sabe o que fazer, o que eu ia dizer Eu não vou mais te procurar Alô, Helena! Eu não vou mais, eu não vou mais Eu não vou mais, eu não tenho nada a ver Não tenho nada a ver, não tenho nada a ver Eu não tenho nada a ver, eu não vou mais Eu não vou mais, eu não tenho nada a ver Que você me conta atrás do amor Eu não sei porquê Não me desculpe E agora quer voltar pra mim Tanto eu fiz pra te vender Mas o irmão chegou ao fim Eu vou procurar Alguém que sai pra mim Eu não vou mais acreditar que eu não vou mais Eu falei pra perceber que você não tem nada a ver Não tem nada a ver, não tem nada a ver Percebi que agora que você foi embora Eu não vou mais te esconder Sei que vou vencer Sei que vou vencer Você tem certeza que você tem que encontrar o novo amor Então por favor, deixa eu viver o que? Alô, Jardim! 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 Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado O carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Você foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você Eu não me canso de chamar Não vejo a hora de chegar o dia Amanhecer na sua companhia Eu e você querendo se encontrar Amar E o nome da canção Que eu não te amo pouco Eu amo muito Se quiser ouvir mais algo Vou gritar bem lá no fundo Que eu juro Que eu não te amo pouco Eu amo muito Se quiser ouvir baixinho Vou falar no ouvido Eu te amo demais Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais delicado O carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Você foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou me desolhar Sonho acordado pensando em você Eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar um dia Amanhecer na sua companhia Eu e você querendo separar Amor, amor, amor Eu não chamo um pouco Se quiser ouvir mais alto Vou gritar bem lá no fundo Eu não te amo, povo Eu amo muito Se quiser ouvir baixinho Vou falar no ouvidinho Eu te amo demais Eu te amo demais Bom, nesse clima gostoso, nesse clima legal Alô, Silvio! É com a mesma moeda que se paga E foi só pegar você com a mão na massa Que a vingança foi formando no meu pensamento Fiquei tenso Eu tô com a mão e derramei aquele choro Escarado, choro, sábio, mentiroso Acabou indo e era que eu nem lamento Sem perder meu amor Eu não vou deixar de me perder Não vou deixar de me pegar E na hora Se chegar alguma vida só eu pego Se for em mim Ganhar pra mim, não me agu Faz mentir na pele como é ruim Pra saber, nem assim que eu assim que eu vi Hoje come um, come um, come dois Hoje come um, come dois Hoje come dois, come um pude E é com a mesma moeda que se paga E foi só pegar Oh, fiquei tenso Eu fui malandro e derramei aquele choro Escarado, sábio, mentiroso Acabou e o pior é que eu nem lamento Sem perder tempo Eu não vou deixar E bastão, você não cansa Pra gente perder todo o respeito Não tem jeito, não tem jeito Já soube que eu sofri Fiquei mal Mas eu tô aqui Tudo bem, na moral Eu não tenho a intenção de te reconquistar Joga baixinho, a galera vai cantar o quê? Vai ser sacanagem E hoje eu tô na pista De qualquer proposta indecente e incomista E não vai ser com a humanidade desconhecida Vai ser sacanagem Vai mudar a imagem que os outros seguem em mim E hoje eu tô na pista De qualquer proposta indecente e incomista Se for inimiga, eu também não nego Vai sentir na pele como é ruim Vai saber bem assim Que eu aceitei o fim Hoje come um, come dois Hoje come um, come dois Hoje come dois Hoje come um, come dois Hoje come dois, come um É com a mesma moeda que se paga Quer ser minha namorada De dirigir um sonho novo De aliança de mãos dadas Alô, quer ser minha namorada? 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 Minha Acho que essa vez é pra valer Alô, Jurinho! Apesar no dia de chuvinha Só por favor, você me deixou aqui É seu irmão, né? E quer ser minha namorada De rolê pela cidade Com um beijo de pipoca Sendo até a sessão da tarde Eu tenho sonhos e Em todos os teus planos Sem você E o algo mudou em mim Depois daquele beijo que me deu Me ensina do mundo decente Quando você chega mais perto de mim Não vou ter que sentir assim E vou até Quem sabe canta ali! Só falta você me responder Põe a sua mão na vida Acho que essa vez é pra valer Já pensou no dia de chuvinha Mas tô dormindo de coxinha Só falta você me responder Quer ser minha namorada Vambora! Tô louco o suficiente Pra apostar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou um louco, mas um louco consciente Às vezes eu tô consequente E eu já tô doente Quem me manda a dança Sabe que eu tô carente Só de imaginar Vai papo o santo da minha mente Eu tô ficando em paz Se toca pra lá Para que eu sou todo seu Te rompe a Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu E eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz Mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém O que está do seu lado Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz Mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém O que está do seu lado Eu sou louco O suficiente Pra apostar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou um louco Mas um louco consciente Às vezes eu tô consequente E eu já tô doente Eu tô ficando impaciente Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu E eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua Joga baixinho Joga baixinho Procurando em outro alguém O que está do seu lado Alô, Silvio Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz Mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém O que está do seu lado Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz Mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém O que está do seu lado Quem gostou bate palma aí Esse aqui é Vamos amor Vamos curtir Tenta ser feliz Tenta ser feliz Tenta ser feliz Olha o pagodinho Tenta ser feliz 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 Você se levantou e eu mordei Colocou um vestido novo que eu te dei Não se despediu pra trabalhar Eu vi quando botou o telefone pra vibrar E foi abrindo a porta devagar Com maldade pra não me acordar As mensagens não paravam de chegar Você deixou pra ler no carro Tudo pra me despistar Eu fui atrás Sem mim, do seu bote nenar Na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber que era o contrário E fez, me faz Mas você nunca fez por tanto te querer Já não tenho nenhum mito pra você Só me enche a te dizer Tire suas coisas de lá Eu não quero ter que te encontrar Deixa a chave no carro Quero cigarro Eu vou dar gostinho agora vou falar Estou cancelando o seu cartão Tire o seu lugar no coração Hoje somos passados Cabos errados Esse é o salário dessa casa Esse é o salário dessa casa Tire suas coisas de lá Eu não quero ter que te encontrar Deixa a chave no carro Quero cigarro Eu vou dar gostinho agora vou falar Tudo pra mim, do seu cartão E em seu lugar no coração Hoje somos passados Cabos errados Esse é o salário dessa casa Eu fui atrás, seguindo seus dinheiros Cada vez a paz não tem nada a ver Eu pude perceber que era o meu amor Que fez, me faz uma minuta, fez por tanto te perder Já não tenho nem amigos pra você Só me resta, quem sabe solta a voz aí Porra, jogador, valeu Eu não quero ter que te encontrar Deixa a chave no carro, pega esse carro Eu nunca gostei, agora vou falar Estou cancelando o teu cartão E no seu lugar não foi essa Hoje somos passado, tá de ser errado Esse é o salário dessa traição Você se levantou e eu vou ter Já fazia um tempo que não apareci Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra se limpiar Ontem tava eu vendo o TV em casa Com uma proposta quase recusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Mais dois no quarto, rádio embaixo no fã Fazendo serenatas pra gente se amar Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que se amar não tenha duvido Sabendo que você se achava ali pra mim Que não me arrumar Depois das ruas e horas você sobe E se amar eu creio no ponto do fim Assim vai desuspeito até ninguém desconfiar E já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra se limpiar Ontem tava eu vendo o TV em casa Meio pra mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Contra o meu Passar a noite no motel Eu também te encontrei naquele gosto Puta que pariu Me deu um beijo Tamo junto soldado De quem me trouxe é de céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio embaixo no fundo Fazendo serenata Quem tá apaixonado solta a voz e canta aí Que é loucão Pra mim te desconfiar Pra mim te desconfiar Do coração é o meu coração de direito Torei que te amava bofim do fim Sabendo que você só tava ali Pra mim, pra mim, pra mim Você cuida do pior e você só E salva o meu corpo e a tua corpo e o nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Você também tenta responder os meus efeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha, passava linda Minha boca acabou Mas o coração brilhou E vai na pé a próxima ela Que ela é uma boa menina Vamos pular A paz que eu cresço, aquele rio do bom A paz que eu cresço, aquele rio do bom A paz que eu cresço, aquele rio do bom A paz que eu cresço, aquele rio do bom A paz que eu cresço, aquele rio do bom A paz que eu cresço, aquele rio do bom A paz que eu cresço, aquele rio do bom A paz que eu cresço, aquele rio do bom A paz que eu cresço, aquele rio do bom A paz que eu cresço, aquele rio do bom A paz que eu cresço, aquele rio do bom A paz que eu cresço, aquele rio do bom A paz que eu cresço, aquele rio do bom A paz que eu cresço, aquele rio do bom A paz que eu cresço, aquele rio do bom A paz que eu cresço, aquele rio do bom Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Te apaixonar Perdi você Conhece alguém que jogou o fone Te avante Por isso é, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor Por isso é, mas eu joguei Alô, Tom Pé, tu apete LJ, tamo junto Vambora! Coração me faz Como é que você faz um negócio desses Meu carota sempre por as vezes Uma vez por uma paixão Pece meu negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Meu carota sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dói com essa Agora dói com essa Agora dói com essa Conhece alguém que jogou o primeiro diamante Mas eu joguei Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor Por um instante Por resíduo Mas eu joguei Quem sabe aí Coração Troca meu frase sempre Uma aventura por uma paixão Você mudou o negócio, coração Como é que você faz um negócio desse Como é que você faz um negócio desse Ela falou que não quer mais conversar Coração me fala Como é que você faz um negócio desse Eu paro pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Desse mundo é nosso coração Como é que você faz um negócio desse Eu fui um negócio desse Que por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dói com essa Show de bola Vambora Tá tudo bem Já pode entrar É a nossa salve Me preparei no sul Já tá pra te impressionar De hoje em diante Eu sempre sinto em mim Eu quero que a voz não mande É a hora que de hoje em diante Sem se despedir Eu não quero que eu sinto em nada Só em você Eu quero você E tudo em tudo E tudo que eu vou quiser Eu quero você E tudo em tudo E tudo que eu vou ir Eu vou não fazer E se me ajudar Demorou Demorou Pra eu te ajudar Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Fica tranquila Que agora tá tudo bem Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda E agora tá tudo bem E agora tá tudo bem Não, claro, foi não Eu quero você E tudo em tudo E tudo que eu quiser Demorou 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 Pra eu Quem sabe solta a voz aí Seja A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Fica tranquila Seja bem-vinda Coisa mais linda Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Fica tranquila Que agora tá tudo bem Seja bem-vinda Quem gostou Bate palma aí Show de bola Show de bola Show de bola Vamos nesse cinema gostoso Renato da Viola Bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo Pra eu poder ser feliz Me dá um pole dessa sua paz Hoje eu te vi Trocando a roupa Tá bonito demais É doce Você tem um jeito doce Seu olhar Então me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia Porque se for ideia sua Acho que posso gostar E tem gente do que acontecer O seu sorriso Volta e minha Vai prevalecer Doce O teu olhar O teu olhar é doce Mas gosta de quê? Doce Não tem gente do que ir Por isso Não tem gente do que interno Hoje eu te digo quando a roupa tá bonita demais É doce, sempre um jeito ou doce O teu olhar é doce, é doce Então me leva pra qualquer lugar Porque se foi ideia sua, acho que posso gostar Independente do que aconteceu O teu sorriso volta e meia vai prevalecer É doce, sempre doce O teu olhar é doce Joga baixinho, vem, sabe, solta a voz aí Tanta fumaça que eu faço Mas gosta de boteco, de cerveja, de garrafa Joga baixinho Mas gosta de boteco, de cerveja, de garrafa Joga baixinho, vem, sabe, solta a voz Joga baixinho, vem, sabe, solta a voz Joga baixinho, vem, sabe, solta a voz É doce, sempre um jeito ou doce O teu olhar é doce É doce, sempre um jeito ou 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 doce A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, eu te disse Mas já superei você Já foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, eu te disse Mas já superei você O nosso amor O nosso amor galejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama sempre está batata E o meu coração te expulsou E não tem mais eu e você Capazes de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Quem sabe, canta aí Foi, mas não é mais Oh, caramba A número um da minha vida Mas já superei você Já foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, eu te disse Mas já superei você Já foi, mas hoje não dói mais Gente, pra gente é uma honra muito grande estar aqui mais uma sextaneja Fazendo parte dessa festa Vambora Gente, essa música Me ajudem a cantar, por favor Você tá ligado quando eu erro Você puxa minha orelha Me ajuda a cantar aí Quem dera Quem dera Se depois de ontem você me atendesse A raiva você enchecesse Quem dera A gente não estaria assim Você na sua casa longe de mim Quem dera Quem dera No momento da briga Eu não brigava nunca mais E a gente viver em paz Perdão Começando a discutir Me ferindo, eu te feri A gente foi Ovinendo Fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar Eu estou indo te encontrar Em Tefona E pra portarim Pede então pro seu Francisco liberar Pra gente conversar Agora o tempo não passou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa Desculpa Agora a poeira baixou Que se tem ninguém errou Tô indo aí pra te pedir desculpa Desculpa Eu já abri meu coração Agora está na sua mão Prefiro ser feliz que ter razão E começamos E começamos discutir Me ferindo, eu te feri A gente foi se ofendendo Fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar Eu estou indo te encontrar Interfura aí pra portaria Pede então pro seu Francisco liberar Pra gente conversar Pra gente conversar Pra gente conversar o quê? A dor temporal passou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Desculpa Eu já abri meu coração Eu já abri meu coração Agora está na sua mão Prefiro ser feliz que ter razão Vinícius Quem gostou, bate o palma aí Vinícius, tô sabendo Que você tá metendo em solo europeu Tá foda, bicho Tá estilo Estilo aquele negócio aí, né? Colômbia Tipo Colômbia Vá Vambora Naquele sofazinho de dois lugares Sendo que o combinado é assistir um filme Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quase uma missão impossível Fazer amor com os seus pais em casa Já pensou se rola um flagra De mim não ia sobrar nada Sua mãe Ela gosta tanto de mim Seu pai Virou meu parceiro de baralho E eles não sabem o quanto que a gente apontou Naquele sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Depois das nossas coisas de amor Sendo que o combinado é assistir um filme Eu não falo de dois lugares Imagina se ele falasse nega Aquelas nossas coisas de amor Eu não falo de dois lugares Sendo que o combinado é assistir um filme Ai, 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 ai Ai, ai, ai E, 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 e... Naquele sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse negra Naquela nossa noite de amor Sendo o combinado Não existe no filme Naquele sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse negra Naquela nossa noite de amor O sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse negra Naquela nossa noite de amor E o combinado é assistir um filme No sol, a luz e a luz e a luz E no sol, a luz e a luz Imagina se ele fala, se perda E após as nossas noites de amor Sendo que o combinado é assistir um filme Ai, ai, ai 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 Naquele sofazinho de dois lugares Lembrando que daqui a pouco tem promessa do samba Moisés do Cavaco Brinca, jogador Moisés do Cavaco Saí pra curtir o som Por isso é que eu estou aqui E o papai do céu é bom Ele cuida de mim Saí pra curtir o som Não deu pra curtir o som E junto com os meus irmãos Vamos que vamos Nessa viagem, nessa viagem É nessa viagem que eu vim com a passagem E a minha bagagem Eu junto com o tempo Eu sou positivo A minha narinha Tirando uma hora Sabendo chegar Eu vou que vou Eu vou Eu vou É saber onde o céu vai se acontecer É saber onde o céu vai se acontecer É saber onde o céu vai se acontecer Eu sou do amor E deixa comigo no espaço Com a voz Que ninguém te encheu Com a voz Sabe que a gente se quadra E a nossa nação Eu sou do tambor E deixa comigo no espaço Com a voz Se ninguém te encheu Com a voz Com a voz Sabe que a gente se quadra E a nossa nação Eu sou do tambor É nessa viagem É nessa viagem É nessa viagem Que eu vim com a passagem E a minha bagagem Eu junto com o tempo Eu sou positivo Não vai ter perigo Eu vou Na minha narinha Tirando uma onda Sabendo chegar Eu vou que vou Eu vou Eu vou Quer saber Quer saber Quer saber onde o céu vai se acontecer É saber onde o céu vai se acontecer Deixa comigo Me faz o tambor Sentindo esse ano Eu acho calor Sabe que a gente se quadra E a nossa oração Eu sou do tambor Com o tempo Me faz o tambor Que eu vim com a passagem Que eu vim com a passagem Sabe que a gente se quadra E a nossa oração Eu sou do tambor Saí pra curtir um som Saí pra curtir um som Saí pra curtir um som Com o papai do céu Saí pra curtir um som Com o papai do céu Saí pra curtir um som Com o papai do céu Saí pra curtir um som 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 Atenção sertaneja Joga a mão pra se medir Isso é o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Eu não parei Eu não sei por você Eu não sei por você Isso é o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Porque eu tenho que provar Que nada aconteceu Seu amor é meu Se você acha que nem existia eu Olha o beijo no meu olhar Joga baixinho, baixinho, baixinho Baixinho, baixinho, baixinho Baixinho Alô, Joga baixinho, 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 baixinho O que eu não faria Você me faz tão bem Você me faz tão bem Que tá feliz Joga a mão pra cima E faz barulho E hoje no baile da Penhaúbe vai rolar E hoje no baile da Penhaúbe vai rolar Eu vou para a Penhaúbe vai rolar E com a sua missão E hoje eu vou para a Penhaúbe vai rolar E hoje eu vou para a manhã e calma Fica de barona E eu vou para a manhã e calma Fica puxadinho do leitinho que ele gosta Fica doidona e chapa depois das horas Fica calma, 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 calma Fica doidona, ô bora E hoje com a linda penha o que vai rolar Fica de barona Com a sua visão E hoje é torjuel E hoje Fica de barona Fica puxadinho do leitinho que ele gosta Fica doidona e chapa depois das horas Toma, 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 tá gostosa E hoje eu vou para a manhã e calma Fica de barona Sendo a puxadinha do jeitinho que ele pode Vai ficar doidada e chega depois das horas Toma, 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 toma Faz o fundo, vamos chamar nossos próximos convidados aí Alô, promessa do samba E lá, lá, iá, lá, iá O promessa vai chegar E para, pá, 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 lá, iá Alô, Fernando, chega pra cá Alô, vim quanto cheio Caralho E lá, lá, iá, ô, pá, pá Vambora, vamos misturar as coisas aqui pra começar gostoso, hein? Alô, p, pá, tamo junto Hoje eu vou chegar chegando Melhor em se preparando Falando todo mundo no mar Que é pra ele não se atrasar Sou que buzina Na rua ou cortina Certeza que hoje tem Ninguém aqui de ninguém O mundo gira Depois da tequila Para o som do carro, aê Hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo Para não vim descendo Eu já tô vendo Para não vim descendo Vai descendo, vai descendo Ô, vai descendo, vai descendo Eu já tô vendo Para não vim descendo Eu já tô vendo Para não vim descendo Vai descendo, vai descendo Ô, vai descendo, vai descendo E hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando Pra dar com o dono do ar, pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com patina Certeza que hoje tem, ninguém é que ninguém O mundo gira, depois da terquina Para o som do carro ae, hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo, vai danar me descendo Eu já tô vendo, vai danar me descendo Vai descendo, vai descendo Vai danar me descendo Eu já tô vendo, vai danar me descendo Eu já tô vendo, vai danar me descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Foi difícil pra você acreditar Eu sou um cara bacana A gente vê que nós te ama Aqui, aqui Foi difícil Nós te ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco cimento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que eu sou foda na cama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco cimento Mas você sabe que eu sou foda na cama Vem e brota aqui na cama Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, sendo um pouquinho Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Vamos fazer sacanagem Não sei que você tem vontade Então, na hora de me escutar Vai ver que isso não tem cama Precisa raciocinar Que o beijo não resume em transar Mas se eu sou eu Se eu sou eu se quiser Vem pra cá Se essa lenta pra te impressionar Vai fazer falta E aí! Seu subpo é sentado Vou te escutar Tá de parabéns Preciso de você Vou levar a lei Então senta, velho Seu subpo é sentado Vou te escutar Tá de parabéns Preciso de você Vou levar a lei Então senta, velho Vamos sarrar! Vamos sarrar, vai! Então sarra Então sarra A banda chama Então sarra, então sarra, o popozão De novo, de novo Então sarra, então sarra, o popozão Então sarra, então sarra, a bunda no chão Amar, amei, gostar, gostei Mas nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Vambora, meu povo Não dá mais É numa briga em cima da outra Não dá mais Vambora Vai com suas caminhas pra lá Cuidado pela noite, tá perdido e vinha crime Vai com suas caminhas pra lá Vai com suas caminhas pra lá Vambora pela noite, tá perdido e vinha crime Vai com suas caminhas pra lá Poxa vida Que climão, que climão, hein Jesus Show de bola, maravilha Maravilha Vambora, vamos cantar um pagodinho aqui pra rapaziada Vamos relembrar, vamos relembrar alguns pagodinhos aqui Simbora Ajuda aí Meus anjos tão lutado num vestinho de pelúcia Só imaginando coladinho assim com ela Vou ligado no horário que ela passa aqui na rua E mais aí Se ela ficar com aquele olhar Com jeitinho que tá de mal de mim Eu vou chorar Mais uma vez Se ela não vai Sem ela não vai dar Sem ela não vai dar Pra ficar E aí? Com jeitinho que tá de mal de mim Com jeitinho que tá de mal de mim Eu sinto aqui no peito vazio Eu me agauro nesse luz Se aquela Diga o que faz com aquela Palavras, milagras, recorremas Meu amor Sou toquinho Toda vez Se eu te encontrar de repente Não fique sem graça Dá um beijo e me abraça Que a vida fica melhor Se houver algum problema entre a gente Me chamar que isso passa Dá um beijo e me abraça Que o resto eu sei de cor E aí se estanejar Nem esquentar a cabeça Que o tempo se encarrega logo De resolver a questão E aí ao fim Por favor me esqueça Prefiro um carinho seu Do que amor e paixão Assim a gente não fica triste E nem se machuca Assim a gente não fica triste E o amor não curva Assim a gente não fica triste E nem se machuca Assim a gente não fica triste E o amor não tem culpa Essa noite eu notei que você demorou Pra dormir Caminhou pela casa e ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho Pra não me acordar E da prisão de amigo Pra desabafar Chorar alguma coisa comigo Vamos conversar Não quero morrer no perigo Juntinho é você me deixar Bora! Escolhi você pra ser minha Sou tão fiel a nossa Pelo amor de Deus Dizem que a voz do povo É a voz de Deus Baixinho vem Já é tarde Vamos aproveitar Coisa linda Sextaneja Alçarino Alô Júlio Eu não vou Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa Já é tarde Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e ele se ama Eu não vou te trair por ninguém Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa Quero ver quem lembra dessa aqui Por favor me diz que é você Que me liga toda noite Pelo menos em seu nome Quero te conhecer Só você não vem me ligar Eu vivo tão apaixonado Ter alguém em minha vida Bora! Sextaneja! Me diz quem é você Promessa do sal Será um prazer A voz do povo É a voz de Deus É o melhor Obrigado carinho rapaziada Até uma próxima se Deus quiser Por acaso Tamo junto Valeu Júlio Valeu Serinho Valeu Sextaneja É PDS Sextaneja Eu também Eu também Para de uma vez Apaixonada Toda noite De cabeça Eu tenho uma tortura Toda atenção Que loucura Acho que estou chamando Desliga e vem depressa Pro meu coração Eu amei Nem sempre se acabou Não risco Mesmo assim Eu amei Eu posso me virar sozinho Pra que? Eu amo Mesmo aqui em estado O amor Nas olhos Estragos E o melhor É me fechar Vamos cantar gente Aí você vem Me deu proteção Fechou minha guarda Mexeu minha emoção Tira o dominante O meu coração Já era Já era Qual é o plano certo Não dá pra correr Pode até perigo Se eu quero viver Eu com esse risco Se eu vou com você Já era Já era E aí você vem Me deu proteção Fechou minha guarda Mexeu com emoção Tira o dominante O meu coração Já era Já era Eu vou quando seca Não dá pra correr Pode até perigo Mas só quero viver Eu não preciso Se for com você Já era Já era Já era Obrigado, gente Bedece Alô, seu fã Chega aí, papai Vamos cantar mais juntos Alô, Gabi Um beijo, Gabi Um abraço Meu parceiro Scooby Toda rapaziada presente Quem tá com ciúme Levanta a mão E dá um grito Aê E lembro quando você dizia Vou desligar Porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo E não tinha lugar E tem hora Pra dar um beijo Coração Não tá mais aceitando Só metade Diz que eu te amo É que na verdade amante É que na verdade amante Não quer ser amante É uma se humilha Atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo E não tinha lugar E nem hora Pra dar um beijo Coração Não tá mais aceitando Só metade Diz que eu te amo Quem sabe Canta aí É uma se humilha É uma se humilha Atrás da outra E te pediu Seu corpo É sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante Antes não quer ser amante É que na verdade amante Não quer ser amante É uma se humilha Atrás da outra E te pediu Seu corpo É sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante É que na verdade amante Não quer ser amante É uma se humilha Atrás da outra Eu parado no bailão No bailão Ela com o corpo Só 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 com o corpo E que eu queria muito Ela lá não me dá atenção E de todo o problema Pra não ter a relação Hoje não nem conversa Todo esse tipo Não é à toa Que eu me joguei Toda dela É que eu me joguei Toda tela E... E... Parado no bailão No bailão Ela com o corpo Só com o corpo Só no chão E o corpo Só no chão E o corpo Só no chão E o corpo Tá bom que eu Parado no bailão O bailão Para com o corpo Só com o corpo Só no chão E o corpo Só no chão Não é à toa Só no chão É que eu queria muito ela, ela não me dá atenção Fiz que todo mundo era pra manter a relação Hoje não nem conversa, tô decidindo Não é à toa que eu me jovem no meu pé Vou chamar o Scooby pra dançar com a gente aqui Alô segurança, libera a distância aí Ele é Scooby, parado no bairrão Ela com o popôzão, com o popôzão no chão Acaba com tudo nessa porra E o popôzão no chão Parado no bairrão E o popôzão no chão E o popôzão no chão Segura barco mais uma vez Aqui, parado no bairrão No bairrão Ela com o popôzão E o popôzão no chão Parado no bairrão E eu, para luto do bairro E eu, para luto do bairro Olha o funk Uma salva de palmas pro escudo aí Olha o funk aí E deixo você louca de vontade de ficar comigo É que hoje eu tenho uma surpresa pra você Dentro do carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Alô, Chica E deixo você louca de vontade de ficar Como eu te chamo de cara desavada Bandido, é que hoje eu tenho uma grande surpresa pra você Dentro do carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra madeira vento Mais uma vez E senta, senta, senta Dentro do carro, hoje vai ter porcaria Vai ter? Dentro do carro, hoje vai ter porcaria Vamos sentar, vamos sentar Senta, 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 senta pra madeira Senta, 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 senta pra madeira vento Pego do carro Hoje vai ter o que? Dentro do carro, hoje vai ter porcaria Caralho Vambora Renato da Viola Todo mundo canta E para pra pensar se a gente é acidente Se foi pro acaso que o rei julgou Deve ser coisa de Deus na minha mente De todas as bocas nossas encaixou E você não precisa preocupar por isso que eu vi Mas tudo se levando a você E esse tal amor que eu nunca vi nem que chegou Só preciso de você Só você E dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer Querendo te ver pelada Só preciso de você Só você E dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer Querendo te ver pelada E você E você não precisa preocupar por isso que eu vi Mas tudo se levando a você E esse tal amor que eu nunca vi nem que chegou Só preciso de você Só você E dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer Querendo te ver Vamos tocar mais um pagode Chamar nossos próximos convidados Ah tá Vamos lá Valeu Suzana E aí tá tudo bem Eu vou levando aqui também Como é bom te escutar Valeu Suzana Nem que seja só rolar E quanto tempo faz nem ser Dez anos ou mais talvez Lembro de você falar Que queria se mudar E no começo foi Eu fui Que conheceu alguém Eu não sei Que o chameleiro se vai casar Que o chameleiro se vai casar Que o chameleiro se vai casar E eu não posso ter saudade E cheio de sua felicidade Se eu pudesse controlar o tempo Eu faria tudo diferente Eu mudaria se não sofrer Não teria te deixado ir Se eu pudesse controlar o tempo Eu faria tudo diferente Eu não poderia se não sofrer Se eu pudesse controlar o tempo Eu faria tudo diferente Eu não poderia se não sofrer Eu não poderia se não sofrer O chameleiro se vai casar Se mudar e no começo foi Que conheceu alguém Que está feliz e vai casar O jeito que você sonhou E eu nem posso ter saudade Respeto sua felicidade Eu mudaria esse nosso fim Se eu pudesse controlar o tempo Com você aqui Se eu pudesse controlar o tempo Eu faria tudo diferente Eu mudaria esse nosso fim Sufoto, sufoto Se eu pudesse controlar o tempo Com você aqui Se eu pudesse controlar o tempo Com você, com você Com você aqui Se eu pudesse controlar o tempo Com você aqui Com você aqui Com você Eu sei que vou sofrer no tempo É natural É natural, não é assim que eu some Se eu pudesse controlar o tempo Se eu pudesse controlar o tempo Se eu pudesse controlar o tempo Eu sei que eu pudesse controlar o tempo Eu sei que vou sofrer no tempo Se eu pudesse controlar o 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 tempo Canta aí! 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 Canta! Canta aí! 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 O refrão é assim! Canta aí! 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 Obrigado, bebê, obrigado, bebê Alô, por acaso, chega mais de amor Muito obrigado, Júlia, alô, Sérgio Obrigado, rapaziada, obrigado, goida Continuando Dizem, cara, facilita Vente o pé da minha vida Dizem, cara, facilita Vente o pé da minha vida Vem, cara, facilita Vente o pé da minha vida Eu não sei por ter que se escolher Agora quer voltar pra mim Tanto eu fiz pra te perder, mulher Passou e o vão, chegou ao fim Eu vou procurar em outro lugar Alguém que saiba me amar Você ficou um filho, Júlia, Júlia, chega aí Eu vou procurar o novo amor Então, por favor, deixa eu viver Gente, obrigado pela moral de vocês Vamos dar a saideira, gente Virei agradecer a presença de vocês Vamos lá 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 Valeu, gente Valeu, 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 valeu Tamo junto Valeu, 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 valeu